Na casa da Ana Elisa, as metas são determinadas no final do ano. Para 2020, a principal está relacionada à economia. Toda dieta começa segunda-feira e as metas aqui é final de ano. Então, deu final de ano, pega a caderna, anota tudo, todas as despesas e as entradas, quanto que entra, quanto que eu gasto e as metas. O que é que eu quero adquirir naquele ano? Então, para me adquirir qualquer coisa, vou ter que dar aquela apertada, fecha daqui, fecha dali as torneirinhas, vai juntando. E assim a gente tem feito. E se tem uma coisa que virou rotina por aqui, foi colocar tudo no papel. O que entra e o que precisa ser pago. Uma vez por mês, a Ana Elisa coloca tudo ali naquele caderninho. Assim fica mais fácil gastar cada vez menos. Eu trabalhei o mesmo período, recebendo o mesmo salário e não adquiri nada. Comprando coisas supérfluas, era muito sapato, era muita roupa, muita coisa que não precisava. E não comprei nada realmente, nenhum bens. E ali nesse mesmo período, recebendo o mesmo salário e sabendo economizar e investir, comprei o carro, agora comprei apartamento. Então, você começa a ver, poxa, se eu economizar, dá para investir, dá para comprar. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas mostrou que 30% da população brasileira terminou o ano de 2019 com dívidas. O número é menor que em 2018, quando 40% estavam na mesma situação. Para evitar que o ano de 2020 termine do mesmo jeito, 39% dos brasileiros já estudam como diminuir os gastos. É possível que o consumidor esteja economizando, institua aí um controle orçamentário da sua vida, anotando, mesmo que seja no caderno ou utilizando aplicativos de smartphone, que hoje é bem prático, para auxiliar nesse controle dos seus gastos. Os motivos que influenciaram os brasileiros a gastar menos são o alto preço dos produtos, o desemprego e a vontade de juntar dinheiro. Mas é preciso determinação e, acima de tudo, ter um objetivo em mente, como o desejo de pagar uma dívida grande, comprar um bem ou até mesmo viver de rendimentos. O fato do consumidor ter um objetivo em mente, definido, faz ele ter mais forças e mais disciplina também para conseguir economizar e reduzir os gastos. Então, ele tem um objetivo claro, definido e ele acaba tendo mais foco. Isso ajuda bastante.